Felipe Pires balança as redes e mostra como pode ser útil ao Palmeiras. Eu vou resumir um pouquinho da atuação do jogador, começando por esse lance. Repara só, dois marcadores e o Felipe Pires, eles estão à frente dele. Vai pintar o cabeceio, o Felipe já vai ganhar na velocidade do primeiro que tropeça. Do segundo ele dá um drible da vaca, chega e ainda consegue sair de um terceiro, mas dá um passezinho ali de canhota. Pensa um pouquinho para fazer a jogada, prefere o toque no meio. Já mostrou um pouquinho da sua qualidade, de velocidade e de habilidade. Agora ele vai partir para cima do adversário no mano a mano. E confiança é tudo, repara só, ele parte para a pedalada, mas se enrosca um pouquinho com a bola e acaba não conseguindo fazer a jogada. Isso ainda no primeiro tempo. A partir daí, o que ele faz? Ele passa a optar mais pelo passe. Olha só, ele vai receber essa bola aí nessa linha de fundo e ele está frente a frente com dois marcadores. Ele faz o passe, claro, numa jogada boa, mas não é muito a característica dele. Poderia ter ido para cima. Preferiu o passe. Mais uma vez, mano a mano, esse é um contra um mesmo. Em vez dele ir para cima, ele olha e faz um cruzamento num lugar onde não tinha ninguém naquele momento. E aí vira o segundo tempo. Aí vira a chavinha do Felipe num lance muito interessante. O Edu Dracena simplesmente se desfaz da bola. Ele na velocidade ganha do zagueiro, percebe a oportunidade, solta o pé direito e faz o gol da vitória do Palmeiras. E é claro que para o atacante que está buscando o resultado, isso é fundamental para ganhar confiança. Repara aí, o Scarpa faz um cruzamento. Ele está lá na ponta direita e já depois do gol confiante, ele vai finalizar de primeira. Ele nem espera, bate de primeira e quase o Davidson coloca para dentro no rebote do goleiro. Repara como a confiança muda um pouco o comportamento do jogador. O Everton agora lança e repara, o Felipe Pires está lá na ponta direita esperando. Com habilidade, ele vai receber a bola e ele vai buscar o drible. Pinta o primeiro drible, ele consegue fazer um corta-luz para o segundo. Quando ele faz um passe bonito, ele toma falta e consegue um cartão amarelo. Isso é importante. O jogador conseguir amarelar a linha defensiva. Confiante, o Felipe conseguiu. Agora ele vai para o mano a mano e o lance é bem interessante. Porque é o jogador que quebra a tal linha. Olha só, marcação 1 e 2. Está divididinho. Ele vai quebrar o marcador dele e o outro vai mudar de posição. Aí ele ganha espaço para tocar para quem está na direita do Palmeiras fazer o cruzamento tranquilo. E quase pinta o segundo gol do Palmeiras. Isso é importante. Assim como também é importante tabelar. E é o que ele vai fazer agora. Repara só. Passe curto. Ele consegue identificar uma brecha na zaga. Aparece. Já toca de volta. E o Palmeiras tem mais uma boa chance próximo da pequena área. Felipe Pires mostrando as suas habilidades. Mostrando o que pode fazer depois de abrir o placar. Depois de ter confiança. Mostra a velocidade. Mostra a habilidade. E mostra a capacidade de quebrar linhas. Que é o que o Luiz Felipe Scolari quer para o Palmeiras nesse ano de 2019. Com os pontos que contratou. Com os pontos que contratou.